A viagem correu bem? Correu. Correu. Foi rapidinho. Porto ali é um instante. O problema é sair de casa. É para ficarem as duas iguais, para ficar bonito. Ficar bonito. E eles não precisam. Até combina com o fado, o azul. É, exatamente. Só que não se vê o azul, não é? Temos agora, enquanto dá para fazer o pané. Espera, deixa-me apanhar isto. Isto está seco? Não sei, João. Está seco? É melhor tirar. Pode ficar com a roupa na charla. Eles sabem que está seco, mas... Pode não estar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não sei. Tchau. Entra em lá. O Espírito Santo Portal salado Amém. 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 Je m'aime. Maria Josem, Josem, Amém. 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 Amém.